As forças iraquianas apoiadas por milícias xiitas e pela aviação internacional conquistaram sete aldeias na ofensiva para recuperar o controlo de Faluja, a primeira cidade a cair nas mãos dos extremistas do Estado Islâmico, em janeiro de 2014. Entre as localidades libertadas encontra-se karma de grande importância estratégica para o reabastecimento dos jihadistas em Faluja. Samir Mohamed, comandante das forças iraquianas, explica que os extremistas construíram muros de cimento à volta de karma, mas o exército derrubou-os e expulsou o inimigo. Eles estão a usar morteiros e francotiradores para resistir ao avanço, mas em breve Faluja será reconquistada. Os jihadistas do Estado Islâmico enfrentam atualmente uma dupla ofensiva terrestre e aérea contra os seus bastiões no Iraque e na Síria. Um dia depois de ser lançada a operação contra Faluja foi visada no país vizinho, a província de Raqqa. Obrigado. Obrigado.